E ele está de volta, não foi embora e voltou com mais força. Os ruídos elétricos, como eliminar a interferência LED? Ruído, ruído e ruído. Hoje eu vou falar mais uma vez sobre eles. Os ruídos elétricos, os ruídos de LED, de inversores solares. Eliminar esse zumbido é algo bem difícil. E eu tenho tido muita dificuldade em fazer escutas noturnas devido ao aumento da interferência LED. Devido ao aumento elétrico. E isso tem causado grandes problemas. Hoje, sexta-feira, que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz um teste e com o rádio portátil, com a antena telescópica, eu consegui melhores resultados para fazer escutas para São Paulo do que com a córner apontada entre São Paulo e Rio de Janeiro. Para poder fugir dos ruídos, das interferências elétricas, eu preciso tirar um pouquinho do centro da cidade, que vai dar bem na direção ali de São Paulo, e posicionar mais para o Rio de Janeiro, mais para o lado de Florianópolis, a minha antena, para poder escutar, fazer escutas noturnas. E que está ficando cada vez mais difícil. Eu não sei para o Oeste, que é um lado que eu não tenho nenhum tipo de interferência, porque vai dar para um espaço da cidade que não tem construções. Então, acaba se tornando mais fácil para mim fazer escutas para essa região, quando tem propagação para o Oeste, porque geralmente a minha propagação é Leste e Norte. O que eu posso fazer para eliminar ruídos? Eu tenho tentado de tudo e não tenho conseguido encontrar uma solução para o ruído do LED. Esse sinal que vocês estão vendo aí é o sinal da rádio Gazeta FM de São Paulo, que está chegando muito bem, chegando mesmo com as interferências LED. Eu estou tendo aqui um pouquinho mais de 100 BB de piso de ruído, porque a antena não está direcionada diretamente para as fontes mais fortes do ruído elétrico, do ruído LED. Assim mesmo, como se não é forte, eu consigo receber. Mas se eu pegar o rádio portátil e for lá na rua, porque ele vai estar com antenas de menor ganho, eu vou conseguir ter um bom som de algumas emissoras, inclusive na banda estendida, que eu não estou conseguindo receber com qualidade no FM. Vamos às gravações que eu fiz durante a semana para mostrar para vocês o problema e como eu consigo eliminar alguns ruídos com a ajuda do SDR Sharp. Isso que vocês estão vendo aí atrás é a minha antena apontada para a fonte de ruído. Olha só que coisa horrível. Eu tenho aqui quase menos 90 dB, está aqui batendo menos 95 dB de nível de ruído. praticamente ficou um amarelão o gráfico ali do SDR Sharp, porque ele está com o nível de ruído extremamente alto. Isso são interferências LED, ruídos muito difíceis de serem removidos com o filtro do SDR Sharp. Veja que ao lado eu tenho o sinal da Rádio Massa FM de Florianópolis e mesmo ela, ela está aqui com o nível de sinal ruído tomado aqui. E a frequência está em 98.1 e em algumas partes o sinal é bem mais forte. Já em 76 MHz já tem outro tipo de ruído. Esses ruídos, essas imagens verticais são interferências elétricas causadas por um supermercado próximo de onde eu moro. E como esse supermercado tem muitas fontes de energia, dependendo do horário do dia, essa propagação elétrica acaba se tornando bem forte também. Mas em algumas frequências eu consigo usar um filtro que consegue eliminar isso. O nome do filtro é Noise Blanker. Vamos mostrar aqui então na ativação do filtro a diferença. Veja que eu vou ativar ele agora. Olha como o sinal cai. A interferência diminui muito ali na frequência de 76.7 MHz, 77 MHz. Mas tem um detalhe. Para que esse filtro possa ser utilizado, precisa ter apenas uma emissora a ser atenuada. Ou seja, não pode ter outras emissoras do lado aparecendo no gráfico, porque senão o filtro vai confundir como ruído também e vai atenuar o sinal da emissora. Isso eu consigo utilizar quando tem muita interferência elétrica ou causada por painéis solares, pelos inversores, que são de baixa qualidade. Todo ruído elétrico é causado por falta de uma filtragem. Então no caso aqui o que acontece? Eu tenho muitas fontes de energia com filtragens ruins e no Brasil nós não temos nenhum tipo de fiscalização. Então os ruídos elétricos, e é importante salientar que essa causa desses ruídos, eles não atingem apenas a minha antena, eles vão atingir o rádio do seu carro. Muitas vezes se o seu carro tem muito LED e você ligar o rádio do carro, vai perceber o ruído, a interferência, o zumbido em alguma frequência que é causado pelos LEDs. E aqui neste caso são interferências elétricas. Veja que quando eu ativo e desativo o supressor de ruído, a parte de interferência elétrica cai muito. Veja que tem vários pontos ainda verticais, mas eu consigo matar os pontos horizontais de interferência. Agora de volta à frequência 98.1, já perto das 9 horas da manhã, vocês podem notar que já não tem tanta interferência de LED. E eu consigo também fazer um corte de sinal devido a não ter outras emissoras ali. Se eu tivesse apenas uma emissora operando, um sinal de uma emissora, estava fraquinho o sinal da Rádio Globo, eu ia conseguir também fazer a diminuição de ruído, mas não seria algo assim tão maravilhoso a ponto de fazer alguma interferência, ou uma melhora na recepção do sinal, para que esses ruídos no FM não se tornem tão fortes. Então aí você pode ver, eu estou novamente ativando e desativando o Noise Blanker. Ali já tem um sinalzinho da Rádio Globo no fundo. E é possível notar ali, nas linhas horizontais, como cai. E ali eu estou com um piso de menos 105 dB de ruído. E isso facilita um pouquinho, melhora um pouquinho na minha escuta do FM. Aqui é outro exemplo, já na frequência de 87.7 MHz. A frequência baixa é mais suscetível para essas interferências elétricas, pelo menos para mim aqui. Vejam que quando eu ativo o filtro, a diferença chega a ser de 5 dB de piso, praticamente, quando está ativado. Ou seja, melhora bastante. 5 dB dá uma melhora bem interessante no nível de sinal ruído. Aqui outro teste, agora em 88.1. Vou ativar o filtro e olhem a diferença. Presta atenção como eu consigo ter uma melhora substancial em relação ao nível de sinal ruído quando eu ativo o filtro. Vou ativar agora. Olha só. Olha a diferença. Isso aqui são painéis solares, que já estão ativos com sol e fazem essa diferença bem grande na qualidade de sinal. Agora você pensa que esses ruídos estão entrando apenas na antena de alto ganho? Não. Vou mostrar para vocês as medições que eu fiz com o rádio portátil durante o dia e a noite. Primeiramente, durante o dia. Hoje o dia está nublado e não é o melhor dia para fazer esse tipo de teste, porque eu não tenho os inversores solares a pleno, né? Mas assim mesmo, olha só. Aqui, olha só com a anteninha telescópica, olha o nível de sinal ruído. E isso é uma constante. À noite, então, fica terrível o nível de sinal. E eu estou numa frequência livre aqui, exatamente para mostrar para vocês como há interferência. Agora veja como aumenta muito o ruído, a interferência, durante a noite. Vamos voltar para o mesmo percurso que eu fiz. Eu acho uma fonte de energia por aqui que possa estar causando essa interferência. Muitas vezes a própria fibra produz esse tipo de ruído. Difícil de dizer, mas que tem uma fonte de ruído bem alta aqui, tem. Então, o que eu sempre digo, o zumbido no FM, a interferência elétrica, o ruído eletroeletrônico, ele está cada vez maior, cada vez mais forte. Nós temos fontes de ruído de LEDs, nós temos fontes de ruído de computador, de fibra óptica. Eu desconfio com aquelas ruídos fortes que eu tenho ali no meu gráfico do SDR, porque você não consegue enxergar isso num receptor comum. Só o SDR para mostrar essa quantidade de interferência elétrica e eletrônica que nós temos. Pode ser torre de celular, pode ser lâmpada LED, o ruído pode estar chegando de alguma outra fonte como fibra óptica. Tudo isso interfere no FM. O FM é muito suscetível a interferências. Eu acho que a pior parte da frequência é entre 88 a 100, 105 MHz ali, é onde tem o mais nível de ruído. Abaixo de 85 MHz começa a cair. E abaixo de 102, 103 MHz também começa a cair. Em 107 já está bem embaixo. Então, naquela frequência maior, onde tem mais estações para a gente fazer a busca para o FM e para o DX acaba tendo esse problema grave de ruído. É só mais um vídeo que eu gostaria aqui de mostrar para vocês a quantidade de interferência elétrica que nós estamos recebendo e muitas vezes não conseguimos ver, porque o rádio portátil ou o rádio convencional mesmo de base não mostra isso. E nos grandes centros nós temos muitas emissoras com potentes torres que podem também gerar um nível de sinal ruído em toda a banda. Imagine então em São Paulo aí que nós temos dezenas de emissoras potentes com canais acima de 100 kW. Só a questão do sinal está sendo transmitido. Toda a banda ao redor desse canal eleva o nível de sinal do chiado. O chiado do FM, muitas vezes, quando você escuta, ele não está sendo aquele chiado puro. É um chiado artificial com muitas interferências, muitos ruídos, até mesmo causado pelas transmissões das emissoras potentes para quem está nos grandes centros. Ok, gente? Então eu queria colaborar com vocês mostrando mais um pouquinho do FM e das dificuldades que eu tenho aqui para fazer DX noturno. Durante o dia eu consigo dar uma boa driblada nesses sinais elétricos que são causados por diversas fontes, principalmente pelos inversores solares. Todos eles, principalmente os inversores solares, podem ser resolvidos. Os LEDs também, com filtragem de qualidade. Mas os equipamentos que são comercializados no Brasil, em sua grande maioria, são de baixa qualidade. E essa interferência tende a piorar cada vez mais em todos os lugares. Gostou do vídeo? Então curta, siga o canal, colabore, compartilhe, porque domingo que vem eu tenho uma novidade para vocês. Vou estar mostrando aqui um novo rádio que já está chegando para mim e vou fazer vários vídeos falando sobre ele. Fique ligado que vocês vão gostar. Um abraço e até o próximo vídeo.